Está provado por A mais B que arma não é brinquedo. Essa campanha foi veiculada no último mês pelo COMPAS, Conselho Municipal de Paz em Londrina. O objetivo era reforçar mais uma vez a lei do desarmamento e conscientizar os pais de que dar armas de brinquedo às crianças é ilegal, pelo menos no município. A campanha se encerrou com uma série de atividades junto a essas crianças de uma escola municipal da região norte. Estamos aqui no Centro Cultural da Saúl Eukind, na Secretaria da Cultura. Aqui eles estão jogando o Super Trunfo da Paz, o joguinho da Paz. Tem o joguinho que lançamos de celular, de PC, que depois você vai mostrar também para o pessoal. E outras atividades, brincadeiras, vai ter o lanche, enfim, celebrarmos sim essa campanha toda. A novidade é o jogo Pazeando, que está disponível gratuitamente na internet e também pode ser baixado como aplicativo em smartphones. Ele consiste em adquirir pontos através de boas ações, como jogar um lixo na lixeira ou ajudar um amigo. E olha, é bem fácil jogar, viu? Basta entrar na internet, clicar na opção jogar, selecionar o personagem e o jogo está valendo. Temos que acompanhar a tecnologia e temos que dar opção para as crianças de brincado diferente, né? A gente fala que só tem jogo de violência e de matar e essa coisa toda, mas aí você fala, e qual que não é assim? O nosso não é assim. É o único jogo do mundo que aparece uma arma de brinquedo e essa arma é jogada na lata de lixo. E a criança faz ponto ainda. Enquanto isso, ela vai mobilizando, convidando outras pessoas para fazer o nosso abraço no lago. A Patrícia tem 10 anos e é aluna do quinto ano. Ela aprovou a novidade e entendeu qual é a mensagem que tudo isso tem a oferecer. É, você escolhe o bonequinho. E para você catar os objetos, você tem que clicar nessa bolinha aqui antes de chegar nele. Ó, como eu fiz agora. É a mesma coisa para você dar a mão para um amigo. Eu gostei, e também ele ensina várias coisas, que não pode usar arma, que você tem que catar os lixos, que não pode jogar lixo na rua. A experiência pioneira em Londrina deu tão certo que um grupo de Uberlândia veio conhecê-la para, quem sabe, implantar uma ação parecida na cidade. Lourenço é voluntário em uma ONG chamada Ação da Cidadania e pretende, a partir da ideia, mobilizar a sociedade e o poder público na criação de uma rede paz e um conselho municipal em Uberlândia. Nós vamos iniciar agora, né? Voltando para lá, nós vamos já chamar a comunidade para a gente montar a nossa rede lá. Se cada município fizer um pouquinho pela paz, nós vamos conseguir mudar essa situação que a gente vive hoje. Em Londrina, já existe uma lei municipal que impede a comercialização de armas de brinquedo de qualquer natureza. Hoje, cerca de 40 estabelecimentos, desde as grandes redes aos bazares de bairro, já aderiram a essa proposta. E, além de não venderem, orientam os pais a presentear os filhos com outra opção de brinquedo. No entanto, um projeto ainda maior já está sendo amadurecido. Através do COMPAS, Luiz Cláudio Galiardi quer levar um projeto de lei à Brasília, que tornaria ilegal a fabricação, importação e venda desse tipo de produto em todo o território brasileiro. Nós contactamos uma deputada em Brasília, a nome dela é Erika Cocay, ela já protocolou a lei, estamos discutindo. O tema da Copa do Mundo desse ano das confederações e do mundo é por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo. Então, nós queremos que até a Copa do ano que vem, a gente consiga aprovar no Congresso Federal uma lei para o Brasil inteiro. Aí a lei deverá proibir a fabricação, não trazer de outros países, não importar e não vender arma de brinquedo. O joguinho Paseando está disponível na internet, no site londrinapaseando.org.br e também nas lojas virtuais de aplicativos.